Música 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 Quando eu estava entrando aqui na live eu tive um problema de microfone eu espero que vocês estejam me ouvindo bem bom, e eu espero aí que a gente possa realizar uma boa live e trazer como sempre mais informação eu agradeço a cada um que esteja entrando aí no chat a Ludmilla que está por aí a Vera Penho, a Neriman também tem aí o que é por aí bom, eu agradeço a cada um de vocês e aviso as pessoas que estão adentrando praticamente o canal aqui numa gravação ou coisa parecida ou que seja a primeira vez que por favor procure se inscrever no nosso canal e deixar esse sininho aí acionado para que seja avisado dos nossos eventos então a gente precisava reunir uma equipe boa aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a ufologia e muito mais ainda quando a gente consegue integrar o UFO dentro da Antártida porque a Antártida praticamente é um continente desconhecido e às vezes eu fico pensando caramba, se o pessoal gasta um fortunas em torno de fazer uma exploração lá se fica evitando também que haja presença humana lá e parece que são alguns países que fazem parte de um tratado que são restritos a realmente explorar a Antártida e alguma coisa está acontecendo lá sem dizer algumas coisas que vira e mexe acontecem aí que pelo menos nas literaturas hindus eles falam muito sobre os vimana histórias então a gente não sabe direito então no caso eu deixei aberto para as pessoas pensarem agora eu vou passar a palavra aqui para o Ale o Ale também, né, Ale tem alguma coisa que a gente já reportou em outros hangouts já há muito tempo, né, Ale sobre essa história daquelas naves que você conhece bem mas antes eu queria que você desse uma boa noite ao pessoal tá bom? pega aí, Ale Boa noite amigos da ufologia os nossos companheiros aí de hangout e vocês aí da bancada o Marco, o Edneu e o nosso amigo descobrindo esse negócio aí da Antártida ele é instigante ele sempre vai trazer inspirações aí para esse mundo aí da ufologia que nós gostamos eu tinha comentado das vimanas, né segundo os textos védicos né, existiu talvez até dezenas e milhares de vimanas aí porque eles viviam literalmente assim como no filme que a gente vê por exemplo aí nesse filme de Star Wars assim quando os caras vão visitar outros planetas e tem aquelas comunidades e tal e o pessoal é mais simples tecnologicamente e se mistura com a tecnologia superior assim era a vida do pessoal naquele tempo dos hindus isso aí está claramente descrito nos textos védicos é um documento histórico que não não adianta alguém dizer ah, eu não acredito e tal tudo bem não pode acreditar não tem importância daí porque isso aí está gravado na história então não tem comente esse pessoal convivia pacificamente o que aparece naquele tempo assim pelo tudo que a gente sabe das histórias tinha três gigantescas nave-mãe orbitando a Terra verdadeiras plataformas espaciais que possivelmente pelo tamanho delas descrito que giravam em torno de de quatro mil a quinze mil quilômetros de diâmetro então essa plataforma muito poderia ser visto do solo né talvez até assim muito claramente assim né orbitando a Terra então aquela época houve essa essa tão famosa guerra que ficou conhecida como a Guerra nas Estrelas nos quantos védicos lá que teve essa guerra entre as três naves né possivelmente três raças é engraçado Edinel que quando a gente fala aí da Antártida aqueles caras que denunciaram né os os neves seals lá valindo a mountain hall né eles comentam dentro das informações confidenciais né é obviamente saindo aí do pessoal de agências secretas aí agências governamentais como a NSA né eles dizem que tem informação o seguinte que há pelo menos de 30 milhões a 40 milhões de anos atrás aí na época que eles julgam aí que que essa região também não tinha gelo e tal eles eles supostamente dizem que essa época é teve a o nascimento ou surgimento de três raças dominantes na terra e eles dizem isso pra linda multi hall né então é isso é interessante que bate com as informações védicas né se encaixa perfeitamente se você for juntar o quebra-cabeça por exemplo se você for pegar o pedaleto toda a estrutura que foi denunciada pelos os ex-militares né aquela estrutura em formato octogonal né é ela é toda a estrutura dela e tudo como ela se apresentava eles falaram que era impossível aquilo ter sido fabricado é com a presença do gelo então pelos estudos e pelo geólogo que eles levaram lá né que foi assim eles levaram um dos maiores egiptólogos do mundo né ele não quis comentar o nome talvez pra não dar algum problema pra ele mas ele levou assim tudo que se pensar de melhor na área de geologia egiptologia por que que eles levaram um egiptólogo porque lá dentro é pra quem viu a entrevista né quem acompanhou toda a entrevista da linda eles encontraram vários hierógrafos semelhante ao hierógrafo egípcio semelhante mas não era igual né tinha alguns traços parecidos só que eles não conseguiram identificar de qual era aquela aquela tribo aquele aquele povo que desenhou aqueles aqueles hierógrafos né daí por isso que eles trouxeram um cara perito nessa área pra ver se eles conseguiam decifrar as mensagens né aí que eles encontraram o tão famoso sol negro que daí houve uma comparação de um cara que tava assistindo no youtube viu o sol negro lá e fez uma comparação com o sol negro de que os nazistas comentava e isso pra deixar claro o sol negro que os nazistas fomentava não foram eles que inventaram o sol negro ele já vem desde o nascimento da humanidade desde os primeiros povos já se falava do sol negro então o sol negro além da parte mística tem uma outra parte por trás que é a parte que talvez interessa muito mais a ciência que seria ali possivelmente a chave da descoberta da viagem interstellar porque essas características do desenho do sol negro foi relatado por um youtuber que entrou em contato com um professor de uma universidade e esse professor por ocasião na época que tava passando o canal da Linda lá né o professor tava desenhando exatamente o desenho descrito pelos ex-militares que encontrar dentro da base alienígena lá na Antártida exatamente o mesmo desenho aí o cara os caras ficaram tipo alucinados né o cara disse mandou um e-mail lá pra ela e falou ó estamos com o mesmo desenho o desenho que você apresentou pelo denunciante é o mesmo desenho que eu vi na palestra do doutor X falou o nome do cara e ele apresentou uma teoria de viagem interstelar e aquele desenho do sol negro se representava lá tinha a ver com átomo e tudo mais e comentar lá elétrons gravidade eu não me recordo tem que pegar todo o material lá e dar uma estudada como eu sou um defensor e acredito nos textos védicos né aquele povo aquele povo indiano é um povo que eu não tenho que duvidar que esse cara o cara consegue ficar 40 anos com o braço esticado pra cima então aí você vê o nível de disciplina que eles têm né só que ali já basta pra mim tipo assim acreditar na vamos chamar de místico assim nessas coisas místicas mas não é a gente fala místico porque tem a ver com cunho religioso porque tá dentro dos textos védicos mas é não passa de ser um registro histórico né descomunal e outro um registro histórico que não foi escondido as coisas por trás das informações assim como outras culturas né que a gente não precisa citar aí né por exemplo a cultura cristã né onde foi tipo trocado os nomes né uns chamava carruagem voadora e tal e lá simplesmente foi colocado os seus devidos nomes e então nos textos védicos relata três espaçonave como eu comentei gigantesca da extensão aí de 4 mil a 16 chegando até 30 mil quilômetros de diâmetro então essas três gigante nave que não são as vimanas relatadas elas eram como plataformas espaciais ficavam orbitando a terra então é esses três relatos batem com as ideias que aqueles ex-agentes da marinha americana comentou para a Linda Malti Hall né sobre três possíveis raças dominantes né que teriam fomentado toda a vida na terra há milhões de anos atrás muito antes de indiano nascer muito antes de qualquer povo aí né estamos falando de milhões de anos atrás então eles comentaram isso não importa se tipo alguém que está assistindo nós não acredita nisso né porque ah porque os caras da marinha comentaram mas eles têm informação cara o que começou a fomentar foi o livro do Eros deuses astronautas do Erich Von Danik ele começou e difundiu todo esse negócio aí da teoria dos astronautas antigos então o Erich para as pessoas que quem acompanhou ou lembra ele não aprofundou no assunto porque o Erich ele fez uma uma salada de fruta né ele jogou vários assuntos várias temáticas e vários povos por exemplo misturou os egípcios os incas os maia e tal o pessoal da ilha de páscoa daí misturou tudo né então ele colocou vários né ele tentou aproveitar o máximo dessas esses mistérios aí mas o que acontece aonde eu tirei essa informação foi o o doutor de Lipe Kinlau PHD em história indiana foi ele que fez a transcrição do material védico e foi ele que fez na transcrição que disse que uma nave tinha 4 mil a 30 mil quilômetros de diâmetro porque ele coloca uma outra metragem se eu não me engano ele coloca aquela metragem antiga né é Kovados então ele coloca dentro dele só que se você traduzir lá ele vai dar mais ou menos essas metragens aí as Vimana é legal cara porque tipo assim não era todas as Vimanas que tinha essa metragem de 4 mil quilômetros de diâmetro né não era todas era simples eram naves especiais né então nós podemos considerar que seria a nave dos deuses né na verdade né ali eu queria que você falasse as Vimana na verdade elas tinham classes né que o pessoal possa entender essas Vimanas era como se fosse uma cidade sei lá que nem uma cidade de saúde sim daí o Daniel comentou é que segundo o doutor de Lipe existia pelo menos 3 ou 4 modelos de Vimanas sendo que a primeira seria a mais sofisticada diretamente da tecnologia dos deuses e a segunda seria entregue uma parte da tecnologia para os humanos e a terceira seria aquela fabricada pelos próprios humanos né então essa foi digamos assim a a mais inferior de todas a gente vê claramente lá na na descrição que tinha essa construída pelos humanos era aquela movida mercúrio né tão falada em movida mercúrio vamos colocar agora essas Vimana aí já que eu tava levantando esse assunto só um adendo aí sem dizer aquelas naves né que foi apresentada pelo Bob Dean nas suas palestras né eu acho que em outubro passado agora tinha em torno de 1500 a 3000 também é isso aí é a nave charuto né em formato de nave charuto é se a gente for verificar assim fazer uma análise bem fria mesmo a partir do momento que você tem tecnologia para poder estar fabricando naves fora da órbita terrestre né utilizando o espaço para a fabricação dessas naves o espaço é o limite né ou seja não tem limite então você pode construir uma monstruosidade de nave né porque você teria espaço para isso você teria todas as mordomias né então uma vez que esses povos com certeza atingiram esse nível eles poderiam muito bem construir esse tipo aí de nave muito facilmente então eu acredito que esses objetos ele tem essas histórias todas tem uma conexão muito grande assim com tudo isso é um grande novelo novelo de lã aí que nós temos que destrinchar ao longo das décadas dos anos que vão passar né e não vai ser fácil cara a gente sempre fala que falar de ufologia os caras acham que é muito fácil não é a coisa mais difícil do mundo eu acho que é um estudo que que mesmo usando todas as disciplinas da terra você não vai conseguir descobrir todos os mistérios porque envolve muitas coisas envolve entidades religião pessoas e uma série de coisas né que a gente vai juntando você quebra a cabeça então agora em relação que lá que você comentou Edinel eu não estou eu não estou por dentro desse assunto na realidade da tal da Vimano na Antártida né porque eu tipo assim não tenho material sobre isso mas posso dar uma pesquisada eu acho que essa história aí o pessoal às vezes se aproveita né de um momento frágil né que nesse momento o mundo estava vivendo um período bastante complicado né que foi o ataque de 11 de setembro né então tem essa história rolando realmente sobre os pesquisadores na Antártida e logo depois aconteceu mil coisas que é justamente aqueles assuntos que a gente aqui no princípio a gente falou agora que há que houve houve eu digo assim ó isso é uma confiança que eu tenho assim comigo e eu e eu tenho absoluta certeza que se procurar encontro eu eu duvido muito que se um dia aquele gelo todo secasse nós não íamos encontrar aí não só construções como também naves congeladas isso é uma uma confiança que eu tenho assim que eu acredito que cara não porque porque veja só se essas naves existiram nesses períodos e elas pudessem ter ido para essas regiões e ter ficado por lá e o gelo cobrisse quem é que garante que elas não estão lá debaixo do gelo aquilo lá são quilômetros de profundidade cara nós não temos maquinário tecnologia para estar fazendo essa uma tecnologia tectônica sei lá o que para poder fazer isso nós não temos isso eu só queria concluir aquele raciocínio o raciocínio que eu tinha colocado que o Mib me derrubou aqui derrubaram aqui no Amazonas é porque assim ó para o Fábio ali entender o outro Fábio quando eu comentei aquelas naves de quilômetros de diâmetro é porque no estudo do doutor de Lipe vamos chamar ele de Lipe que o nome é meio complicado né ele encontrou esses dados porque o que acontece se você for pegar todos os sânscritos os pergaminhos é porque são vários são Mahari Bharata são os Higvel os Vedas são o Saba Parvaã são tudo sabe dividido em vários tipos de livros ali e relatos que estão espalhados ali numa montanha gigantesca cara de registro histórico e estão tudo empilhado assim essas coisas sabe os tibetanos tem pilhas e pilhas também então menos de 5% disso foi decifrado entendeu tá a chave talvez ali para descobertas extraordinárias então do pouco que foi decifrado eles transformaram em dados aí qual que é o dado que nós temos funciona assim no capítulo 3 do Saba Parvaã ele diz o seguinte é uma parte integrante do Mahari Bharata ele diz são analisadas as ditas cidades espaciais ao qual diz Maia que é um personagem do Saba Parvaã que ele fala com o arquiteto chamado Azura ele disse assim que tinha projetado uma cidade e ele pergunta para um antigo lá do personagem chamado Pandava aí ele pergunta você já chegou a construir cidade semelhante a essa aí ele disse que no universo fora da terra teria cidades muito maiores do que as citadas aqui nos versos aí ele fala o seguinte que esses lugares que pareciam palácios rodeado de ouro e prata tinha tripulantes com mais de oito mil trabalhadores então me diz qual é a nave de poucos quilômetros que caberia oito mil trabalhadores tinha oito mil trabalhadores aqui para terminar aqui a questão das três cidades voadoras que nós tínhamos comentado aí ele diz o seguinte que essas cidades foram construídas para Indra Yama Varuna Kuvera e Brahma que são aí os deuses celestes aí no final ele comenta aqui que a medida que foi relatado em uma das naves em torno de 550 a 800 quilômetros de diâmetro estava suspensa no ar cheio de inúmeros edifícios com reflexos dourados e as inscrições das cidades voadoras semelhantes desde a data imemorial né é um componente das apopeias indianas com autenticidade inquestionável não se pode questionar um registro histórico desse descomunal cara então não tem como simplesmente está lá foi decifrado e o que está decifrado está dizendo isso se os caras na época mentiram e não houve tudo isso aí é outra questão daí fica a cargo de qualquer um cada um acreditar mas eu acredito nos textos védicos nos textos milenares e indianos que remontam de 2000 e pouco até 6000 anos atrás então tem muita coisa aí não vamos fazer uma temática só de indiano tá muito pouco isso também né Alê a gente falar de 3000 anos eu também acho muito pouco isso aí é 2600 até 6000 não e o que acontece acontece que é legal porque o nosso canal aqui está atingindo aqui um potencial né até foi o Fábio que me informou hoje a gente está atingindo quase um milhão aqui de de views e isso é muito importante para o canal porque o segmento ufológico ele é muito restrito ele é pequenininho são poucas pessoas que realmente aderem a ufologia né e a gente conseguiu falar alguma coisa de vimana essas coisas porque eu acho que é tudo coisa que enriquece valoriza um pouquinho a informação mesmo que fala pô não tem nada a ver sim tem a ver tem a ver porque a gente está fazendo um estudo dentro da linha de ufologia a gente está tentando sair um pouquinho fora daqueles padrões acadêmicos né aquelas luzinhas aquelas abduções aquelas coisas que todo mundo costuma falar então a gente procura sair um pouquinho fora tentar também falar sobre alguma coisa das escrituras antigas né que eu acho que é importante porque os caras não inventaram nada lá no passado alguma coisa deve ter acontecido né aliás sabe o que que aconteceu aí agora eu não lembro o nome da pirâmide tá que tem uma pirâmide que encontraram uma piscina de mercúrio lá não sei que pirâmide foi assim sabe qual que é ali nós já falamos sobre isso não falamos por que esse mercúrio então diz que esses mercúrios realmente era combustível dessas naves que tinha antigravidade é que nem voltando a falar só pra gente completar o que o Fábio tava falando em termos de de uma nave de um quilômetro combustível a gente é tudo bem é tudo ponderável mas é tão negativo a gente tá pensando com a nossa cabecinha né da nossa forma de por exemplo fazer um motor desse mas a gente não sabe o que realmente é uma civilização mais avançada aí de fora poderia ter o potencial de fazer então a gente deve pensar ainda acho que sair um pouquinho do nosso casulo agora eu vou passar pro Alê aí pra dar um esclarecimento final mas para de falar de Vimana chega de Vimana então é isso aí pessoal terminando aí mais um hangout mandar um abraço pro pessoal do chat aí os amigos da ufologia e os próximos que que virão aí esse vídeo né então é um abraço pro pessoal da bancada também e vamos ver né o que acontece nos próximos capítulos da ufologia valeu valeu obrigado aí pela presença Lê acho que você contribuiu bastante aí com seu conhecimento isso é sempre bom cada um traz um pouquinho daquilo que sabe né bom gente eu acredito que a gente atingiu o objetivo cada um trouxe um pouquinho do que conhece ou pelo menos procurou trazer de boa vontade aqui pra todos nós né todos nós já aprendemos um pouquinho eu agradeço a todos vocês gente o pessoal da bancada o pessoal do chat aí que eu eu não pude ficar muito em cima mas acho que ficou todo mundo ouvindo aí o que cada um disse aqui e eu agradeço a todas as pessoas que nem pelo menos um bocadinho ficou aqui conosco tá tá e agradeço imensamente mesmo e a gente vai realmente retornar em breve eu posso desejar pra vocês é um bom final de semana e um beijo no coração de cada um de vocês tá bom gente uma boa noite a todos tá muito obrigado pela presença ok abração tchau tchau